E aí galera, resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho, porque a gente fez a soma aqui, uma chuva normal, comum, na época da seca aqui no Brasil, é a média de 400, 420 raios por chuva. Essa daqui tá batendo recorde, ó o relâmpago o tempo todo, sempre sequência de 3 relâmpagos, um relâmpago mais forte, outro mais fraco, e eu fiz a conta aqui com a minha esposa, 18 raios por minuto, somando por 31 minutos que tá a chuva aqui, indo pra 32 minutos de chuva, dá mais de 580 raios aqui, cara, você tá doido, e tá caindo mais, e isso tem minuto que deu mais, tem minuto que deu menos, mas somando a média de 18 raios por minuto, dá essa lapada aí, você pode ver que pelo tanto que eu gravei aqui, ó, até que deu uma diminuída agora que tá acabando a chuva, ó, tá mais ralo, mas na hora que a chuva tava bem bruta mesmo, ó, era raio o tempo todo, ó, você tá vendo aí, constante, constante, valeu galera, esse é o videozinho, é o que tem pra hoje, sabedoria com Python.